O Pedro não tentou entrar em contato? Não, ainda não. Até agora nada. Eu ainda não tive notícias dele. Vai chegar o dia em que vai ter que cumprir com a sua promessa, Monserrat. Eu te juro que eu não vou fazer isso. Mas você não está lidando com uma pessoa normal, Monserrat. O Pedro é um psicopata. Ele está louco. E vai achar uma maneira de você cumprir com a sua promessa. E ele disse claramente. Se não for a minha filha. Se não for a vitória, vão ser os seus filhos, Monserrat. Amiga, eu posso entrar? Claro que sim, Monserrat. Entra. Nossa, como você está linda. Essa cor fica maravilhosa em você. Muito obrigada. Eu tenho certeza que você também está belíssima. Obrigada, amiga. Estou muito emocionada com o casamento da Josefina. Imagina como eu estou me sentindo. É o casamento do meu irmão. O Adolfo finalmente vai se casar. Pois é. E vamos lá, porque nós temos que ajudar a terminar de arrumar a noite. Tá, eu já estou pronta. Só está faltando colocar o colar. Espera aí, eu te ajudo. Ai, muito obrigada. Ai, deixa eu ver. Ai, amiga, eu estou mais enrolada que no velo de lã. Quer que eu levante o cabelo? Quero, quero. Já coloquei. Pronto, ficou lindo. Ai, deve ser a Josefina. Com certeza ela está esperando a gente. Alô. Hoje você começa a pagar sua dívida, Monserrat. Lembre-se que me deve a vida do Alessandro. Que graças a mim, seu marido e a Maria não estão enterrados juntos. O que você quer? Quero lembrar, idiota, que se não fizer tudo que eu mandar, você vai pagar com a vida dos seus filhos. Ai, meu Deus. O que foi, Monserrat? O que foi? Quem é? Quem é? Acabei de escutar a voz da ceguinha. Passa para minha esposa. Quero dar parabéns pelo casamento do irmão dela. Eu não vou permitir que você continue atormentando ela. O que você quiser dizer para a Nádia, pode dizer para mim. Eu quero apenas dar a essa ceguinha um pouco de luz. Diga que o Adolfo deixou de ser um ladrãozinho e se transformou no assassino mais procurado de toda a Água Azul. O Adolfinho? O irmãozinho, querido? É o escorpião, idiota. Tudo o que está dizendo é mentira. Entendo que se surpreenda. E principalmente depois de saber que... O Adolfo salvou sua patética e asquerosa vida uma vez. Mas acredite que você foi a única feliz arma. Porque geralmente as pessoas que toparam de frente com o escorpião... Não viveram para contar. Pedro, não tenho por que continuar escutando você. Olha, idiota. O Adolfo matou a noivinha do seu irmão, a Mônica Renteira. E também graças a ele, para o seu governo, a dançarina da Esmeralda ficou viúva e com o filho. Pergunte à cega se ela tem certeza que vai permitir que a Josefina se case com um homem que tem as mãos manchadas de sangue. O Adolfo é meu braço direito, Monserrat. Todos esses anos ele me ajudou a administrar meu negócio de narcotráfico. Todos esses anos. Oh, meu Deus. Monserrat, por favor, não fica aí calado. O que aconteceu? É que... O quê? Deve ser tudo mentira, porque... Não, 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 não. A única coisa que esse maldito quer é brincar com a gente, Nádia. Eu sei que era o Pedro. O que ele disse? Me fala. O que ele disse? É que o Pedro me garantiu que... Ele me disse que o seu irmão ia ao escorpião. Não, Monserrat, você não. Eu estou pedindo que você não duvide do meu irmão. Ele ajudou para que a Maria não machucasse você. Você é testemunha de que o Adolfo é um homem de bem. É que... Então você está me dizendo que tem mais alguém que tem dúvidas sobre o Adolfo? É, o Vitor. Ai, meu Deus, Nádia. Por que você nunca me disse nada? Porque é isso que o Pedro quer. Que todos duvidem do meu irmão. Que virem as costas para ele. Ele está se vingando de todos nós, Monserrat. Você não se dá conta? Mas e o Vitor? O que o seu marido diz sobre isso? Por que ele tem dúvidas do Adolfo? O Vitor me disse que ele confessou... Que o meu irmão assumiu na hora que ele é o escorpião. Nádia, e você ainda acha que o Vitor está mentindo? Eu falei com Adolfo, Monserrat. E ele negou tudo. O meu irmão me jurou que não estava me enganando. Você vai me perdoar, mas eu acho que você deveria considerar... Que talvez a única pessoa que esteja mentindo... É o seu irmão. Não, não, não. O meu irmão não matou ninguém. Ele não é um assassino. Ele não é um monstro. É o meu irmãozinho. O Adolfo é o meu irmãozinho. E ele não é um assassino. Não, não, não. O Adolfo é o escorpião? Mas que loucura está dizendo? Foi o que o Medina me disse pelo telefone. Que foi o Adolfo quem tirou... A vida da Mônica. A vida do Renato. E quem sabe quantos mais? Não, não. Eu não posso acreditar. Vai, Victor. Por favor, explica para o Alessandro... Por que o Adolfo chegou naquele lugar... Só para te salvar. Fala o que foi que ele te confessou. Nesse dia, o Medina me garantiu... Que o escorpião ia chegar para me matar. Mas ele não apareceu. Foi o Adolfo que entrou empunhando uma arma... E se surpreendeu muito ao me ver. Ele não foi me salvar, Alessandro. O Adolfo não sabia que eu estava ali... Esperando o escorpião. Por favor, Victor, continua. Mas eu pressionei o Adolfo para ele confessar que era o escorpião. Ele não pôde negar, admitiu isso para mim. Você percebe? Outra vez você voltou a mentir para mim. Depois que aconteceu tudo isso, nós dois conversamos. Eu perguntei se você sabia quem era o escorpião e você disse que não. Eu dei minha palavra para o Adolfo. Eu jurei, eu jurei que não ia dizer nada. Depois do que ele fez pela Nádia e por mim, eu me sinto em dívida com ele. Além do mais, o Adolfo me garantiu que ele, na realidade, nunca tinha matado ninguém. E nós temos que acreditar nele. O Adolfo me disse que a única pessoa em que ele atirou na vida foi no Pedro Medina. E que fez isso para salvar todos nós. Ele implorou que eu não o denunciasse para as autoridades. Eu também falei com ele e ele negou tudo. O meu irmão é uma boa pessoa e todos somos testemunhas de como ele mudou para melhor. Ele também ajudou a mim e a Monserrat. Ele salvou a vida da minha mulher. Não, isso deve ser uma invenção do Medina. É, é claro que é uma invenção. E essa deve ser outra de suas armadilhas. E a Monserrat. A Monserrat.